Qual polo de compras você deve ir comprar? Meu nome é Felipe Leão e nesse canal a gente já mostrou fornecedores de onde você pode estar comprando, principalmente de Goiânia, que a gente já mostrou de Caruaru, mas a intenção da gente é que a gente possa mostrar aí de vários polos também, de outros polos também. Tudo isso para facilitar a sua vida, porque a gente acredita que o seguinte, o primeiro polo que você deve pensar em comprar, quando você estiver pensando em fazer suas primeiras compras, ou quando você já estiver comprando para revender, é o polo que é mais próximo de você. Por que o polo que é mais próximo de você? Porque o polo que for mais próximo de você vai fazer você ir e voltar lá, com custo menor, vai ser mais rápido para a mercadoria chegar quando você pedir pelo WhatsApp, então o mais óbvio é você comprar no polo mais próximo de você. Porém aí vem uma questão contra-intuitiva também, que é o seguinte, se a maioria das pessoas que estão revendendo mercadoria na sua região são de polos próximos, ou seja, é do polo mais próximo, como por exemplo, se você está em uma cidade que fica a 100km de São Paulo, 200km de São Paulo, e todo mundo compra a mercadoria de São Paulo, você vai ter uma certa dificuldade talvez, se você estiver vendendo a mesma mercadoria, que às vezes já tem gente que está matando aquela mercadoria no preço. Por volta e meia a gente tem ali alguns comerciantes que pensam muito no curto prazo, não jogam o jogo de longo prazo e terminam queimando a mercadoria. Então às vezes compra uma mercadoria ali, um vestido, digamos, por R$25, botam R$10 e vende por R$35. Isso não vai fazer ele conseguir se manter em pé por muito tempo, porém ele está atrapalhando as suas vendas, você coloca uma margem justa, que seria uma margem de pelo menos no mínimo 100%, de vender ali pelo menos por R$50 e aquilo lá, ele está te atrapalhando. E aí o que acontece? Você precisa buscar outras alternativas para não ficar brigando por preço ali com aquele fornecedor. E aí você precisa ir para outro polo, fazer compras de mercadorias que às vezes não tem ninguém ali oferecendo, ou tem raras pessoas oferecendo ali na sua região. Então de repente eu recomendo que você compre em Goiânia, que você faça uma compra de um vestido também de R$25, mas que não é semelhante àquele que as pessoas estão vendendo lá, já queimando o preço de repente na sua região. E você vai experimentar esse produto e vai conseguir botar uma margem, às vezes até de R$60 ali, conseguir vender por R$60 aquele vestido, porque não tem quase ninguém vendendo. Então está aí o jogo que você tem que ver. Se você consegue ter mercadorias do polo mais próximo, consegue vender elas e tem uma margem boa, ou se vale a pena você experimentar um polo mais distante para ter mercadorias que às vezes ninguém está tendo e testar essas mercadorias. Então a gente mostra aqui em Goiânia, você tem uma série de opções de Goiânia. A gente tem um fornecedor de Caruaru por enquanto. Talvez quando você esteja assistindo este vídeo já tenha mais vídeos ainda de fornecedores de outros lugares. é do nosso plano. A gente está agora em 2019, trazendo fornecedores de São Paulo e de Caruaru e outros polos aí também. Então fica ligado aí no nosso canal. Se ainda não está inscrito, se inscreve agora para ser notificado aí quando tiver um novo vídeo, de repente, da região diferente ou mesmo da região de Goiânia com bons preços, com boas opções para você estar trabalhando para revender aí. Legal? E se gostou do vídeo, deixa aquele like que ele ajuda a gente a mostrar este vídeo para mais pessoas. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.